A vantagem de Kamala Harris contra Donald Trump caiu para apenas 1 ponto percentual na média nacional nos Estados Unidos, segundo a última pesquisa Reuters-Ipsos. O levantamento foi encerrado no último domingo e marcou 44% dos votos para a democrata contra 43% do republicano, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na semana anterior, Trump tinha os mesmos 43 pontos contra 46 de Kamala, que sempre liderou as pesquisas desde que lançou a candidatura, mas que vem perdendo fôlego nas últimas semanas. Trump é o favorito dos eleitores nos temas economia e imigração, considerados dois dos mais importantes na disputa. Mas Kamala tem vantagem na questão do respeito à democracia. A pesquisa não captou os efeitos das falas em relação ao território de Porto Rico no comício de Trump em Nova Iorque neste fim de semana. Em 2016, a democrata Hillary Clinton teve 2 pontos percentuais de vantagem no voto popular, mas perdeu para Donald Trump no colégio eleitoral. E agora, será que essa vantagem de Kamala Harris será o suficiente para vencer a eleição? É o que a gente vai descobrir aqui, juntos, na Jovem Pan News.